Fala, fala, galerinha! Beleza, beleza! Estamos saindo no rolê aí, rolê frio pra caralho! Menos um, menos um, né? Menos um positivo, não dá! Estamos saindo no rolê aí, eu mais o brother T-Rex, Calimbrau! Vamos lá, vamos na parada ali, Estadão e Águas! E vamos lá! O T-Rex tá de motocanola também, é a Nova Índia! Bora, bora! Nova Índia Challenger! Lançamento aqui na terra do tio Sam e todo mundo! Tomara que o áudio tenha saindo beleza aí! Estou com o capacete fechado, esse capacete tem um microfone antigo pra caralho! Não sei se ele tá funcionando! Caso não tiver, vou pôr uma musiquinha de fundo aí! Só pra fazer! Tirar o barulho do microfone, né? Mas é isso aí, domingão! Domingão frio! Estamos indo ali em contar com os brothers! Frio pra caramba! Estamos todos empacotados! Daquele jeito! Tá vendo? Tá empacotado, o pescoço nem mexe! Agora, o aquecimento aqui de punho aqui tá valendo a pena! Tá bom pra caramba! Mão tá quentinha, né? Mão tá quentinha, tá bacana! Vamos aqui com o chatos, né? Com aquela cobertura de couro que vai na perna! Também tá muito legal! Olha aí a moto do rapaz! É, essa nova India Challenger! É, novo lançamento da India! O outro... Pico, galera! Vamos que vão! Tem que trocar aqui esse... Tem que trocar aqui esse... Esse para-brilho aqui, como vocês viram a galera! Esse Wind Scream! Porque ele tá pequeno e o vento tá batendo bem no meio da minha cara! Apesar que ele tem a regulagem aqui, que sobe um pouquinho mais... Mais! Ó, o radar aqui eu já ia sentando o pau! Agora tá incestado, né? De radar! Essa cebre chegou aqui! Tem que andar boneco! Ó, esse legal! É isso aí! Vamos ver o arco! É isso aí, galera! Tamo de volta! Ó, arrancando de segunda! Vamos pegar aqui, ó! A vulnerabilidade! Interestadual! Mais conhecida como... PQI! É, 278! Eu tive que desligar aqui o Healer Grip! Porque tava... Como você tá... A luva já é forrada! E você tá apertando aqui... Começa a queimar no meio da mão! 36, para errada, hein, galera! Dois positivos agora! Ha-ha-i! Bora que embora! Fala, Grinha, cabia! Cadê a Mzona, hein? Você tá doido, galera! Você tá doido, galera! É uma marcha no cabo da outra em 100 reais! Ha! Você tá maluco, rapaz! Que negócio louco! Pena que não dá pra esticar, né, galera! O 30 aqui é 24 horas, 7 dias na semana! Uhul! Bora que embora! Estamos no modo dinâmico, né? Que é o Dynamic, em inglês! Ha-ha! Que é o modo, assim, mais espertinho, né? É o Dynamic e o Enduro! Hoje é mais que você tá passeando de bandeira! Devagarzinho, daquele jeito! Vamos de quarta marcha agora! Panelzão louco demais! Não sei se o ângulo da câmera aí tá dando pra vergar! Mas o negócio aqui é só esticar que vai, ó! 74! Você tá maluco! É mundo, eu não acerta! Vamos baixar os ânimos! Porque aqui, irmão, eu fecho o vizinho do cabacete ali embaixo! Porque aqui, a velocidade aqui, se eu não me engano, é 50! Velocidade máxima! Então, eu tô querendo levar aqueles... Aqueles pontinhos da carteira, né? E aquela... Aquela multinha! Então, tamo com o preço! A gente fica meio acertado, né? De dar aquela acelerada na DMzona! E aí, onde tá o problema? Ah, que frio, galera! Bora que eu bora! Já voltamos aí! Eu vou dar uma cortada, porque daqui pra frente o trânsito é só pior! Se tiver entrando, está aterrando, que tiver a ponte lá bonitona, eu vou ligar pra vocês verem! A verazona, o bridge! Vai se ligando aí na continuation! É isso aí, galera! Tamo derrubada! Tamo aqui pronto pra pegar... Pra pegar a verazona, o bridge! Baixar uma velocidade aqui, quer dizer, tem muito que baixar mais! E essas 50, tamo 60, tamo 10 acima dos speed limits! Geralmente fica a polícia ali, né? Porque é... É ponte, né? Já vem nas pontes, fica muita polícia ali, só de butuca, né? Vamo baixar aqui pra uma quinta marcha! Vamo subir aqui a verazona, o bridge! É! Essa é a verazona, o bridge, galera! Espero que tenha saído aí, mais de áudio aí, mais ou menos! Vamo com a GoPro antiga, né? Aquela GoPro Hero 3, ainda, aquela mais velhinha! Aquela mais velhinha que pode existir! Uma das primeiras! Tem que comprar um equipamento aí, mais... Mais bacana, né? Mais novo, sofisticado! É! É, isso aí! É, isso aí! Verazona Bridge! Por aqui que entram... Os navios pra ir pro porto de New Jersey! Uma ventania do calmo aqui em cima, rapaz! Tem uns dias atrás aí que... Tomou a carreta aqui por causa do vento, né? A carreta é baú grandona! Tava leve! Aí, quando chegou aqui na parte mais alta aqui... O vento apertou e ela tomou! Olha lá! Vai ser ligado! Tô aqui no Cruze Control, porque... Eu não... Vou ter instalado ainda o Passa Rápido, né? O famoso Easy Paz aqui pra nós! E ele tá no meu bolso! E ali na frente tem o... Tem a praça de pedais! Que é eletrônica! E eu tenho que... Segurar ele na mão, entendeu? Pra passar ali! Então eu tenho que... Quando eu cruzo o control... Segurar ele na mão aqui, ó! Pra não pagar a multinha, né? Pra não ver aquela multinha no correio do rolê do... Domingão! Hehehe! E aí o rolê fica caro, né, galera? Hehehe! O rolê fica caro, né? Se bem que a multa não é cara, né? Vai ser que uns 30, 40 anos lá... Vamos sair fora aqui de quebrada aqui na... Essa lateral aqui... Tamo indo ali na casa do Dom Brother encontrar com eles... E depois vamos tomar um café, e depois vamos numa parada... Parada de... São Patrick, eu acho, se eu não me engano... Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Marquei também aqui o suporte do celular... Não sei se tá dando pra ver aí... Aí... E aquela coisa, né? Fazendo as coisas sem... Sem ler manual, sem ler as coisas direito... Já ia comprar o cabo lá pra instalar o USB aqui... Pra carregar o telefone... Sem saber que aqui já tem, ó! Já vem ali, ó! Só que tem que comprar o pin direto da... Da BN! Fresquinho? Hehehe! Tudo bem! Tá bom! Em cima da ponte tava fresquinho, rapaz! Hehehe! Mas tá bom! Uma palca tão maciana... Tá bebendo um pouquinho gostoso! Hehehe! Tá bom! Pode beber, não vem babando! É muito bravo, você tá louco Eu tive que desligar aqui o aquecedor de manobra Porque tava queimando a minha mão Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, não vai se ligar A temperatura tá subindo um pouquinho Vamos pra dois graus positivos agora Vamos gravar, vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar What's up? What the fuck is this? Now I got a fun bike Holy shit, bro You too, I love it Never thought you'd do a BMW, but you know what? You might, right? You know, after I ride this in Mexico I figured you fell in love with it, right? Oh, yeah These are fucking touring bikes, man Oh, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Maybe you're right Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah And then I can't wait to go That could be something you can't see Obrigado.